Glória a Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Embaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça nos basta, Deus Aleluia Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a Ti Eu esconde o rosto Pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Cresce em nós, Senhor Mais e mais Rapaz Canto nos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Aleluia! Deus abençoe a igreja Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Em um corpo de glória voarei Não sei o dia Não sei a hora De ver o noivo Será arrebatado Aquela cena De entrar pelas portas Que coisa linda será A caminhada Das uvas de ouro Mas o mais forte é quando Temos o que estarei Diante Dele Ouvir Sua voz e olhar Sua face E adorar o nome Dele Dizendo Santo, 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 Santo Santo, Santo é o Senhor Vivendo a glória tão guardada Para aquele que vencer Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Em um corpo de glória voarei Aleluia 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 Desse luz Não me lembrarei Aleluia 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 Sua face eu avistarei Dizendo Santo Dizendo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Vivendo a glória tão guardada Para aquele que vencer Você quer ver o rei? Passe a passe Cante comigo Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Em um corpo de glória voarei Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Em um corpo de glória voarei Eu verei o meu rei Entre os braços dele voarei Eu verei o meu rei Eu verei o meu rei Aleluia 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 Venha um poderoso Deus Aleluia 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 Venha um poderoso Deus Aleluia 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 Amém. 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 Não importa o que tem dito o inimigo Porque o santo sempre é um vencedor Não importa luta, as tentações, tristeza Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te o que te prometeu Tu irás ultrapassar os obstáculos Que a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo, vai em frente Confia no Senhor Jesus está aqui neste lugar Pernas o que queres, Ele fará Não importa a dor Do teu coração Ele entregará a vitória em tuas mãos A vitória é certa irmão, aleluia A última palavra é do Senhor É do Senhor Não importa o que tem dito inimigo Porque o Santo sempre é o vencedor Sim Não importa a luta, as tentações, tristeza Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te entregar o que te prometeu Tu irás ultrapassar os obstáculos Tu irás ultrapassar os obstáculos Que a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo, vai em frente Confia no Senhor Confia no Senhor Obrigado.